Bom pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Carlos e... Graça, variedades, variedades. E estamos aqui também para apresentar para vocês uma receita que é muito deliciosa. É muito simples, mas é maravilhosa. Simples, mas deliciosa, é verdade. Então é macarrão ao forno com presunto e mussarela, tá bom? Vamos lá pessoal. Simples, simples e rápido. Vamos através do pirex, vamos dizer assim. Aí depois nós temos o macarrão que já está cozido, tá? Quentinho, quentinho. Está cozido. Depois nós temos molho de tomate, já pronto, tá? O presunto. A mussarela. Azeitonas é opcional, tá bom? É opcional pessoal, se quiser pôr. Se quiser e gostar. E também um queijo ralado, tá bom? Queijo ralado é o final. Vamos lá? Meu marido que vai... Eu vou montar aqui pessoal. Primeiramente pessoal, a gente vai colocar aqui o molho, né? O macarrão. Ele está tão quente aqui. Está demais. E as visitas, sabe aquela visitas indesejadas? Já está chegando aí para encher o saco. É, vinagre. É, já tentamos matar. Então, não vou embora. Eles acho que é o dono da casa. É. Eu estou na retagada, tá bom? É, gente. Tem que ter assim, né? Não diz que por trás de um grandinho hoje eles têm uma grande mulher. Então, está aqui minha lindinha. Agora vai o presunto, né? Agora vai a mussarela. E agora colocamos... Então, agora é só levar ao forno até derreter a mussarela. Daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês como ficou experimentando. Oi, gente. Voltamos aqui para mostrar para vocês como ficou o nosso prato, tá? Maravilhoso, pessoal. Só que eu não vou erguer. Meu marido vai abaixar. Eu vou abaixar para vocês verem. Daqui a pouco ele vai experimentar, tá bom? Muito quente. Acabei de tirar do forno. Olha que lindo que ele ficou. Então, agora meu marido vai tirar um bocado. Um bocado. Eu vou tirar para vocês verem também como é que ficou, né? Essa maravilha, porque é maravilhoso. Eu vou tirar só um pouquinho, né? Porque está pelando de quente, pessoal. Está muito quente. Olha isso. Olha isso, gente. Vocês estão vendo aí? Olha que lindo. Olha só. Olha a fumacinha. Hum, isso agora. Maravilhosa. Sacrifício. Meu sacrifício aqui. Sacrifício humano aqui. Está quente, pessoal. Aqui é só para... Muito quente. Acabou de sair. Maravilhoso. Maravilhoso. Quer um tiquinho, amor? Não, não. Quero não. Maravilhoso, gente do céu. Muito gostoso. O queijo. Olha só. Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, pessoal. Nós estamos aqui para também agradecer uma amiga muito legal. Uma amiga muito boa, né, amor? Isso. Faz dias já que ela é a nossa amiga. E hoje a gente vem agradecer a ela pelos favores que ela tem feito por nós. Entendeu? E as nossas amigas aí se chamam Ana Ribeiro, né? Ana Ribeiro. Obrigado, tá? Você tem sido muito nossa amiga, tá bom? E esse prato também é para você, para todos vocês, né? Claro. Como a gente sempre vem oferecendo. A gente depende de todos. Mas em especial a você. É. E em especial a você, amiga, que está nos ajudando aí, tá bom? Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, de coração. Né, amor? Isso. E inscreva no nosso canal. Inscreva aí no nosso canal. Compartilha, comenta que é muito importante. Deixe seu like, acione o sininho para cada notificação e para a página de vocês. É isso aí, pessoal. Recado dado a todos vocês pelo meu amorzinho lindíssimo aqui. Então, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Um gosto delicioso de macarrão de forno. Tchau. 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 Tchau.